Quero te ter, princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao tempo, pra poder um pouco te ver Apenas tô começando agora Será que eu estou sonhando? Será que você vai embora? Talvez você esteja brincando, ainda não chegou a hora Se é verdade eu não sei Pois ouvi alguém dizer Que você pega a mala e chora Porque fui te conhecer Vamos viver nossas vidas Jogar este ciúme fora Na verdade eu te amo E esse amor não é de agora Pare um pouco pra pensar Nosso tempo é precioso Quero apenas te lembrar Eu que sou ambicioso Espero que você entenda As minhas explicações Não troco você por nada Nem que eu tenha razões Vamos viver nossas vidas Jogar este ciúme fora Na verdade eu te amo E esse amor não é de agora Pois eu sei que separar Não resolve o nosso caso O negócio é controlar Vem correndo num abraço Correndo sei que não veio Mas aceitou os meus carinhos Mas aceitou os meus carinhos Foi o fim do desespero Já não vou ficar sozinho Vamos viver nossa vida De amor, versos e prosas Toda vida tem espinhos O amor não é só de rosas O amor não é só de rosas